Olá, bom dia! O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. Nesta quarta-feira, um homem ainda não identificado pela polícia foi executado com dois tiros na cabeça nas proximidades de um condomínio no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A síndica, que pediu para não ter o nome divulgado, disse que ouviu cerca de sete tiros e foi até o local onde encontrou o corpo em uma rotatória. As câmeras de segurança do local vão ajudar nas investigações. O caso foi registrado na especializada em homicídios e sequestros. Com a vazante que atinge os lagos de Presidente Figueiredo, os moradores da zona rural do município sofrem com a falta de água potável. Outro problema também é a falta de energia e assim os comerciantes acumulam prejuízos. Dona Kelly tem quatro filhos pequenos. Ela mostra o que sobrou de água na caixa. A torneira nem pinga. Para lavar louças, ela tem que descer e subir um barranco de 40 metros de altura. Aqui está só o que restou do lago seco. Não é fácil, né? Para quem é operada, para descer e subir. Para descer é ótimo, agora para subir que está o negócio. É do peso que é. A água também não está boa para nós pegar, né? Que já está cheio de bactéria. Esta outra dona de casa mostra a caixa de água seca. Para abastecer, precisa da ajuda de um vizinho. Mas o poço dele também secou. Difícil. Como está vendo, as louças ainda estão todas sujas. Estamos esperando ver se vem água hoje. Na comunidade rural do Rumo Certo, existe quatro caixas d'água para abastecer cerca de duas mil famílias. Com a vazante, os poços secaram. E a bomba é ligada só uma vez ao dia. Os poços praticamente não estão dando uma invasão como dava antigamente, há seis meses atrás. Então, praticamente as pessoas aqui de algumas ruas não têm água. O poço aqui tem que funcionar um dia e parar dois dias, porque tem pouca água. Além da seca e falta de água potável, outro problema enfrentado pela comunidade é a constante falta de energia. Lailton é comerciante há mais de três anos. Ele contabiliza os prejuízos com a falta de energia. A comunidade chega a ficar até três dias no escuro. Só quem tem gerador consegue fugir do prejuízo. Todo dia falta, todo dia. A noite, a dia, não tem nada a ver, direto mesmo. Arruguei, achei que eu arranquei de fora, cheguei, eu estou com a duas geladeiras queimadas, minha frisla não prestou mais, essa também não já está gelando mais. E tem outra casa também que não está prestando, já tem um mais. Eu contratei um caminhão pipa para ajudar as pessoas pela falta d'água, que não é só na área rural, na cidade também acontece. Um local como a comunidade do Maruaga tem muita dificuldade de água e a gente está colocando, tentando resolver através dessa forma. Na tarde dessa quarta-feira, taxistas de Roraima fecharam um trecho da BR-174 em protesto contra bloqueios feitos por indígenas na rodovia. Os professores e líderes indígenas fazem manifestação desde o início da semana para cobrar do governo plano de cargo e salários dos docentes. Por conta disso, o tráfego de veículos na rodovia foi prejudicado e agora pela manhã a estrada foi liberada e representantes do governo de Roraima negociam com os indígenas. Aproximadamente 200 moradores de rua no centro de Manaus receberam atendimentos de saúde, kits de higiene e documentação de um projeto da Secretaria de Justiça. Lauro mora nas ruas de Manaus há pouco mais de um ano e foi a bebida que o levou a largar a própria casa. Minha situação foi de eu estar na rua porque eu passei um tempo de bebida e dei uma recaída e aconteceu isso daí. Agora estou me recuperando de novo, quero voltar para a sociedade e me atualizar de novo. Lauro tenta mudar essa realidade tirando uma nova documentação. Projeto que a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania vem fazendo todos os anos na área central da cidade. Além da documentação, a distribuição de sopa, corte de cabelo e um cadastro social foram feitos com esses moradores. A maior necessidade deles hoje é a certidão de nascimento porque eles perdem muito. Resolvendo a certidão deles, os demais serviços, RG, carteira de trabalho, CPF e outros demais serviços. O levantamento feito em 2013 mostrou que aqui no centro de Manaus existem aproximadamente 116 pessoas em risco nas ruas. Hoje esse número pode chegar a mais de 200 pessoas e a maioria é do sexo masculino. Normalmente eles se colocam nos locais onde há um certo trabalho, espaço para o trabalho informal, onde tem um trânsito muito grande de pessoas porque eles agem também como pedintes e claro, dentro da concepção deles, dentro do contexto em que eles vivem, eles também se agrupam para a questão da drogadição. Seja álcool ou outras drogas. Situação que Leandro conhece bem. Aos oito anos foi morar na rua e hoje com 21, a luta é para largar o vício. Mais influência de outras pessoas que eu via e aí eu queria experimentar também. Eu comecei primeiro no cigarro, depois eu fui para a bebida, depois eu deixei bebida o cigarro e depois fui para a cola. Os riscos de morar nas ruas são grandes, mas a força de vontade de mudar essa realidade depende de cada um. A falta de moeda e dinheiro trocado tem causado problemas para os comerciantes e vendedores aqui da capital. A redução na produção de moedas no Banco Central é apontada como uma das causas. As notas de dois reais e as moedas são as que mais fazem falta no Caixa de Antônio. Como é que vocês estão tendo o que fazer para poder tentar passar um troco para o cliente? Procura com os amigos, com os colegas, também os nossos clientes que trazem dinheiro trocado. Esta vendedora de mingau, acostumada com dinheiro miúdo, está quase sem troco para os clientes. Tem que fazer um bom esforço para poder guardar o troco para o outro dia. A falta de moedas e dinheiro trocado tem dado dor de cabeça aos donos de estabelecimentos comerciais. Uma das justificativas é que a produção de moedas diminuiu. Quem abastece as instituições financeiras aqui no estado do Amazonas é o Banco do Brasil, que é o representante do Banco Central. Então ele é que faz o fornecimento de todas as moedas, tanto faz de moeda mesmo como os papéis. Nesta casa lotérica, o recado foi colado na parede. O Albert parece ter visto e trouxe o dinheiro trocadinho para pagar o boleto. Já demora sim, mas a gente traz o dinheiro inteiro. Aí por causa disso você já vem com ele? Trocado. Se falta troco neste restaurante, é preciso arrumar uma forma de deixar o cliente satisfeito. A estratégia é dar alguns descontos, fazer algumas promoções para os clientes que trazem moedas para o estabelecimento. Isso acaba ajudando, acaba maximizando essas moedas aqui no nosso estabelecimento. O cliente reclama e a gente quer vender, tem que ter o troco. Cada vez mais a população manauense tem preferido viver em lugares menores. Entre os motivos, a segurança e a praticidade. E olha que os números refletem isso. Mesmo com a crise, houve um aumento de 20% na compra desses apartamentos menores. Segurança, praticidade e, claro, a questão econômica, fatores que têm influenciado muita gente a trocar a casa grande por lugares menores. Os filhos vão crescendo, vão se formando, vão tendo a sua vida independente e vão saindo de casa. Então, de repente, a casa fica muito grande. Optamos para buscar a ajuda de um profissional que tenha competência, que seja criativo e que possa, junto, discutir ideias para adequar melhor os espaços. Hoje, eles vivem em um apartamento de 55 metros quadrados na Ponta Negra. Hudson foi um dos idealizadores da ideia de montar uma decoração que pudesse otimizar o espaço para o casal. São alguns fatores que a gente traz, né, agregar ao projeto para dar justamente com o espelho, cores claras, linhas retas, né, de maneira que dê essa sensação de amplitude no apartamento. Ideias como móveis embutidos, além das cores, são alternativas. Já este é o modelo de apartamento para um jovem casal. A regra é aproveitar cada centímetro e a criatividade dos profissionais não tem limites. Quando a gente trabalha iluminação indireta, a gente consegue um ambiente mais charmoso, né, e jogando essa luz mais para o teto, a gente também tem essa sensação de destacar o teto, de deixar de repente as paredes um pouco mais na penumbra. Depois de se expandir de forma horizontal nas décadas de 80 e 90, Manaus passou a adotar nos últimos anos o padrão de verticalização. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis aponta que, mesmo com a crise, houve um aumento de 20% na compra dos apartamentos com menos de 100 metros quadrados. Hoje a população, o cliente, na hora que adquirir seu imóvel, ele está em busca de quê? Da segurança, do seu conforto, da custo-benefício. Então, por isso, também essa procura em condomínios fechados. Com a evolução, a tendência é poupar espaço e dar mais funcionalidade ao ambiente. E é isso que deve influenciar o mercado imobiliário nos próximos anos. 10 horas e 7 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05, no programa Agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho